Nesse sábado, agora dia 17, a gente vai ter o baile da Melhoridade, é um baile de primavera. A organização toda é da Melhoridade, eles têm a diretoria e o grupo deles. A prefeitura está entrando como apoio, já está tudo organizado, a gente vai ajudar na decoração e todos os outros detalhes que precisam também. Aí o bar é cedido para a maçonaria e a cozinha também está cedida para uma turma específica. Delícias da cozinha. Então lá e a entrada vai ser revertida toda para a equipe da terceira idade. Essa renda não é para a prefeitura, é tudo para o grupo deles mesmo, para eles fazerem a viagem e decidirem como eles vão usar essa verba que vai chegar para eles. E qual é o valor da entrada, do ingresso? A entrada é R$ 25,00, é aberta a toda a população, crianças só pagam acima de 8 anos de idade e é aberta a toda a população, de criança a idoso. E pontos de venda dos ingressos? Os ingressos podem ser comprados direto aqui na secretaria ou com a turma da terceira idade também. Hoje a gente está com em torno de 200 idosos já cadastrados aqui no município. Então qualquer um deles tem também para vender. E agora eu queria que você fizesse um convite diretamente para toda a população de Alto Grasso. Bom dia, estamos aqui para convidar toda a população para participar do Baile da Melhor Idade. Baile da Primavera vai ser agora neste sábado, dia 17 de setembro, a partir das 19h, no Salão Paroquial. É um baile aberto a toda a população, a partir de recém-nascidos até os idosos. Aguardamos vocês. E pode preparar um sapato confortável que vai dançar muito, né? Ah, vai dançar muito. Ali tem que ter um pique grande para acompanhar no dia a dia, viu?